Olha só quem vai ganhar o brinquedo novo, Tobias, você vai ganhar o brinquedo novo. Você quer o novo brinquedo? Oi, crianças, sou eu, o Mickey Mouse. Você quer ser meu amigo? Você quer ser meu amigo? Qual será a vossa aventura de hoje? Oi, crianças, sou eu, o Mickey Mouse. Você quer ser meu amigo? Qual será a vossa aventura? Oi, crianças, sou eu, o Mickey Mouse. Essa é eu, meu amigo. Obrigado.